Venho e gosto muito. Vim aqui toda quarta-feira e eu assisto todos eles, que eu gosto de todos eles. Gostei de todos. Um tem melhor do que o outro. Todos eu gostei. Ela não é comportada quando está comigo. Se não se comportar, eu não trago mais. Aí todo mundo se comporta. Música 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 Música